Fala galera, tranquilidade, seja bem-vindo para mais um Gameplay, dessa vez vamos dar continuação no God of War 1, no caso né, a história do Kratos, queremos ver aqui qual foi que rolou, antes mesmo de começarmos no God of War 4 para a PS4 Pro. Bom, vamos continuar aqui no nosso último save. Deus da Guerra, eu não me esqueci de você, do que você fez naquela noite, esta cidade será o seu túmulo. Temos aí o Deus da Guerra, o Ares no caso né, e nós temos que vingar ele, temos que procurar ele. Caraca, jogou uma bola de fogo lá mano. Então, no nível anterior, nós chegamos até aqui, falamos antes mesmo com o Oráculo, que nos informou que iria nos ajudar, se a gente for combater, no caso matar, um Deus. Mais um Olho de Gorgon, falta só mais um para poder conseguir fazer um Upgrade no Live. Não dá para poder abrir essa porta daqui. Vamos ter que ver um outro caminho de abrir essa porta. Talvez era para ter ido para o outro lado cara, ou ir para a direita. Será que dá para ir para a esquerda? Voltamos aqui onde nós fizemos o save, onde nós salvamos o jogo. Então vamos por aqui, por esse lado, verificar se tem alguma coisa que a gente possa continuar o game né. Ah, aqui parece ter uma cena meio que... Improvisada do jogo, indicando para a gente que é o lugar certo de prosseguir. Temos ali um Life e uns Minotauros aqui, os Minotauros estão meio que um martelo na mão. Antes eles tínhamos machado. Será que dá para pedrificar? Não. Estamos sem poder. Caraca, eles fecharam aqui uma onda mané. Esquiva o Kratos. Caraca, até falei o nome dele errado cara. Kratos. Esquiva cara. Esses Minotauros são fortes hein. Eles tem duas armas, ele também tem um machado nas costas. Aquele machado. E podemos pegar esse Minotauros aqui e matar ele. Vamos lá. Sofre controle. Não posso fazer nada por você agora, estou jogando. Caraca, eu não consegui cara. Inacreditável. Agora vai. Vai sofrer mais controle. Lamento. Foi. Esses Minotauros são mais fortes mané. Deu para perceber. Será que dá para matar isso aqui sem ter que fazer essa parada? Ih. Qual foi Minotauro? Agora a gente vai. Vamos, vamos. Vamos que a gente é mais rápido agora. Sofre controle. Coitado do meu controle cara. Eu tenho que sofrer da minha mão mesmo. Temos aqui uma parada azul. E tem mais mano. Esse combo que eu acabei de fazer. A gente aprendeu. Quando a gente fortificou as Blazes do Kratos. A gente aprendeu. Esse novo combo. E subir assim. E tomei. Agora você vai morrer. Caraca mano. Deu para matar. Estou muito empolgado aqui. Jogando esse jogo. Vamos pegar energia azul. Que a gente está precisando. Até porque. Vamos transformar esse Minotauro em pedra agora. Já que a gente tem energia azul. Toma Minotauro. Caraca ele não morreu cara. Morreu agora. Eles são mais resistentes quando está em pedra. Acabei de perceber. Ih. Tomei mesmo assim. Era para ter ele pulado. Não para trás. Esses bonecos. Ele se transforma em pedra. A última vez. Ih. Tem mais azul ali ó. Parece que aquele baú. Ele acabou de ficar. Renovar no caso né. Sai Minotauro. Esse maluco é chato hein. Matar ele com. Com o poder da medusa. Toma. Morreu. Vamos pegar. Caraca veio mais um cara. Da onde está vindo esses inferno. Sai de mim. Eu tenho que matar todos mesmo. Fiz a questão né. Porque. Cada vez que eu mato um vem outro. Qual foi. Aqui não dá para prosseguir. Talvez tem que matar mesmo. Morreu. Morreu de novo cara. Eu não vou pedrificar esse aqui. Eu vou matar ele normalmente. Sem ter que gastar poder. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa cara. Até porque acabei de perceber. Que. O poder que a gente pegou. Antes. A gente já conseguiu pegar esse poder já duas vezes. E ele acabou de voltar. Eu tenho que usar algum tipo de poder. Para continuar aqui. Aí vai subir. Vai subir mais um minotauro. Será que é outro poder. Esse aqui. Qual foi. Estou entendendo. O jogo também não dá uma indicação né. Ah. Tem uma parada aqui ó. Já sei. Agora eu já sei né. Mas pô. Vai saber. Vai entender. Tem que pedrificar esse minotauro. Quando ele estiver aqui em cima. Olha o minotauro. Até a gente entender né. Pô. Estou sem poder agora. Por isso que essa parada aqui do azul. Do poder. Sempre volta. Porque a gente vai ter que usar a habilidade. No caso aqui da medusa né. Para pedrificar. O minotauro. E prosseguir. Será que dá tempo? Vai curtos. Caramba cara. Quase. Acho que a gente vai ter que estar desse lado aqui. Sai do minotauro. Vamos lá. Nossa. Que porradão que eu tomei. Vou pegar de novo aqui um poderzinho. Para poder ficar com reservas. O bichinho feio esse minotauro hein. Vamos para cá minotauro. Poder ficar você agora. Fica aí. Agora foi. Aí. Demorou. Mas. Conseguimos. É o que importa. Para cá tem alguma coisa? Não. Para cá. Uma porta. Tem alguma coisa aqui. Nada. Aparece né. Vamos. Eita. Estou no tecão de flecha. Ah. Nós recebemos um novo poder. Não. Ainda não. Ainda não recebemos o poder. Eu achei que eu tinha um outro poder. O que nós temos. É o especial do Kratos. Que está ali. Embaixo à direita. Que a gente pode ativar. E o Kratos ficar muito bolado. Tem outra medusa aqui. Cara. Eu não gosto dessas medusas. Elas são muito rápidas. Eu tenho que atacar então. Com um ataque rápido. Porque elas são rápidas. Acho que vamos. Nossa. Dá para subir? Dá não. Ah. Por aqui talvez. Nessa casa aqui. Dá não. Como é que eu chego nele? Por aqui mesmo? Ok. Vamos atacar. Naquele outro lá. Se ele for. E aqui. Mané. Um baúzinho escondido. Que bom. A gente vai escolher tudo né. Achei que era um olho de gorro. Mas de boa. Isso aí também é bem útil. Para fortificar as armas do Kratos. E ele ficar mais forte. Conforme a gente vai jogando. Porque a gente tem a possibilidade também. De fortificar outros poderes. Esse poder. Da medusa. Que a gente. Recebeu. No caso. Nossa. Ela me transformou em pedra. Cara. No. Vem cá seu demônio. Tô ficando com raiva. Caramba cara. Cadê o medusa? Vem. Vem medusa. Só e você. Assim que ela me pedrifica. Eu fico pedra. No caso. Os caras de flecha me matam com tiro. É ridículo isso cara. Não. Agora você vai morrer demônio. Toma. Tem outra medusa? Se tiver avisa. A gente vai para cima. Então vamos continuar. Tomamos um teco ali do Ares. No caso. A casa ali né. Esses malucos de arco aí são chatos, cara. Veja, para meiar com o dedo? Engraçado que eles podem acertar os amigos. Assim no caso. O inimigo pode acertar outro inimigo. Isso é engraçado, cara. Ele tomou um flechadão na nuca Aqui a Medusa Sai de mim Vem Medusa Quero você Medusa Você aqui é chata pra caramba Por causa de você que eu morro Vamos matar você primeiro então Minotauro aí está com nada Só me mata por causa dela Círculo Ela acabou de morrer Tem um baú aqui Que legal Dois até Mais olho de Gorban Acabamos de aumentar Nosso life A nossa vida Aê De boa Mais um baú O que é isso? Tem que segurar Senão ele não abre Uma pena Phoenix Feather Ah pra poder aumentar No caso o poder mágico Aquela barra azul Que a gente tem Que a gente usa Os poderes no caso do Poseidon Ou então da Medusa No momento a gente não tem A gente não pode usar esse poder Antes o Minotauro Era mais fácil De matar Essa parada aí Esse cutscene Que vem de apertar o bola Não era tão difícil assim Toma Caraca Ele fez o contra-ataque ainda Caraca Bicho enxata Agora você morre Daqui a pouco a gente tem Já estamos enchendo o especial Daqui a pouco não Vai demorar um pouquinho Mas O que importa é a gente crescer Tomei um teco na bunda Coitado do creator Tem mais dois aqui Ele tá coçando na hora certa Da gravação Mais vermelho Bom pra gente fortificar as armas Toma um teco de novo Toma Aqui tem mais uma portinha Que eu vi Mais um baú Pra gente coletar Tem que segurar Isso aí não abre Mais alguma coisa aqui Tá quebrando alguma coisa ali Mas parece que não dá pra ir Pra frente não Então vamos prosseguir E por que que não dá pra continuar Deixa eu ver Isso aqui não dá pra quebrar Ah Isso aqui dá pra quebrar Pô Kratos Por que que você não quebrou isso antes Cara Isso aqui eu não sabia que eu tinha que quebrar não Dá pra pular aqui Cara Isso eu não sabia Temos que segurar o bola Pra poder Ir pra lá e pra cá Parece que eu não sabia Então vamos lá Talvez a gente tenha que subir na corda Vamos ver Vamos ver Dá pra balançar pra lá e pra cá Agora Dá Segurando o bola Dá pra balançar Pra lá e pra cá Mas pô Isso o jogo não ensinou Vamos pra baixo Isso aí o jogo não ensinou Que a gente segurando o bola A gente pode Swingar com Kratos Vai pra cá Vamos subir mais um pouco Temos um baú aqui em cima Um baú vermelho Pra pegar mais No caso ponte Para fortificar a arma do Kratos E agora vamos descer Vamos descer um pouco Pra continuar a nossa jornada Será que é uma porta que quebra? Quebra não Vamos continuar então Kratos Seguindo em frente Aqui tem mais uma porta Que aparentemente não quebra Um barril Outra porta que não quebra É difícil dizer o que que é secreto E o que não é nesse jogo Mesmo assim é um jogo bem legal Bem divertido Estamos aqui no centro de Atena Que está sendo atacado Não Não deu pra defender Esquivei Isso aqui não deu pra esquivar E esse aqui não dá pra esquivar Definitivamente Vamos transformar em pedra Antes que a gente continue Eu gastei todo o meu poder Que eu tinha E não consegui pedrificar O boneco Bola Vamos que vamos Matamos Matamos não? Ok Ele que agarrou a gente Nossa Chatinho ele Fortinho ele Vem cá de novo então Ele não morre não Ele morre fácil assim não É um chefe esse cara? Eu estou fraco assim Acho que eu tenho que fortificar Minha arma Matei agora Mais um Sai Sai demônio Calma aí Vou pegar essa aqui Deve ser um O de Gorgo Não é não Dois cara? Que isso? Eu estou fraco Calma aí Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Para fortificar Passando o sufoco E não deu para chegar No nível 3 Nossa Esses caras tão chatos Cara O que eu faço? Bola Pô apertei bola Não aconteceu nada Qual foi? Aí de novo Aí de novo Tem um certo tempo Para apertar o bola Mas mesmo assim Antes eu tinha apertado O jogo está roubando Esses caras são chatos Cara Que isso? Eu apertei o bola Várias vezes Aqui não funcionou Cara Só para apertar o bola Acho que é meio que tosco Vamos fazer o que Só funciona Quando quer Olha só Só não ficar cansado Kratos Aí Não funciona Está vendo? Agora apertei Deu para ver Que eu apertei E não funcionou Ah Ele me agarra Tranquilamente Um cara gigante Olha só Coitado Kratos Ele está sofrendo Para lá e para cá Ah Agora Aquele dali Morreu Que demora Cara Morre demônio Nossa Tem que enfim Vamos continuar Então Calma aí Deve ter alguma coisa Por aqui Podemos segurar Parece que não dá para continuar Por aqui não Vamos só verificar o que tem por aqui Não deixar nada para trás Uma porta Aqui nós pegamos É Vamos continuar então A mulher está com medo Do Kratos O cara mata geral Temos aqui Uma sala Meio que ficou Um azulejo Espelhado Dá para ver o Kratos Na reflexão Olha lá Mulher Está correndo O Kratos O cara está com medo dele O cara está incorporado O cara está incorporado Não tem por que Não ter medo Desse bicho Isso aí não é mais humano não Abrimos a porta O que temos aqui Vamos ver qual é Aqui né Kratos Azul 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 Nós queremos azul Aí sim Dá para derrubar essa estátua não Para a gente prosseguir Não Então vamos voltar Agora temos tudo cheio Com o botão direcional Direcional O que se fala né Tem o analógico E tem o direcional A gente pode mudar A habilidade do Kratos No caso agora A gente tem o da Medusa Botei para a esquerda E para a direita A gente tem o do Poseidon Que a gente ganhou anteriormente Para poder utilizar A habilidade Eu sei quem é você Eu sei o que você fez Monstro Espere Fique longe Fique longe de mim Coitado Kratos O cara Chamou ele de monstro Ele só queria ajudar É o que parece né Caraca a mulher morreu de medo Coitado Aqui temos um save galera Eu vou salvar o jogo aqui Vou finalizar por aqui mesmo Espero que você tenham gostado do gameplay Qualquer coisa é só comentar Deixa o seu gostei E essa parada Se você não se inscreveu Se inscreva no canal Porque aquela parada Como sempre Tamo junto